Sabe o que inventaram agora? Eu sei, eu sei. Tá rolando o maior bochicho. É que festa deste morro. Só rola isso! Oi, galera! Fala de volta no grau! Sejam bem-vindos! Atenção! É assim, assim Essa é a alegria do Senhor dentro de mim É assim, assim Eu vou te ensinar como é a dança do pinguim Sabe o que inventaram agora? Eu sei! Tá rolando o maior bochicho. É assim, assim Essa é a alegria do Senhor dentro de mim É assim, assim Eu vou te ensinar como é a dança do pinguim Arrasto o pezinho quase levantando o voo Batendo as asinhas nesse balanço é que eu vou Esquerda e direita Assim, assim Pra lá e pra cá Olha que maneiro! Ninguém vai querer parar É assim, assim Essa é a alegria do Senhor dentro de mim É assim, assim Assim, assim Eu vou te ensinar como é a dança do pinguim Arrasto o pezinho quase levantando o voo Batendo as asinhas nesse balanço é que eu vou Esquerda e direita Assim, assim Pra lá e pra cá Olha que maneiro! Ninguém vai querer parar É assim, assim Essa é a alegria do Senhor dentro de mim É assim, assim Eu vou te ensinar como é a dança do pinguim É assim, assim Essa é a alegria do Senhor dentro de mim É assim, assim Eu vou te ensinar como é a dança do pinguim É assim, assim Essa é a alegria do Senhor dentro de mim É assim, assim Eu vou te ensinar como é a dança do pinguim É assim, assim Essa é a alegria do Senhor dentro de mim É assim, assim Eu vou te ensinar como é a dança do pinguim Tchau 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 Hua? İşte o.... 10 ousa 10 13 Legenda Adriana Zanotto